Família, olha essa camiseta incrível do canal. Bom, eu decidi sortear pra vocês, mas pra isso precisamos chegar a 1 milhão de inscritos. E pra você participar é muito simples, basta se inscrever no canal e comentar algo criativo aí embaixo. Se inscreve logo. Corujinha, por acaso você gosta de circo, palhaços e tudo mais? Hum, cara, faz muito tempo que eu não vou no circo, mas até que eu gosto, viu fi? Bom, hoje a criatura que a gente vai enfrentar é aquela criatura chamada Custom Man. O circo, dá um circo ali na frente. Meu Deus do céu, isso é muito coincidente. Que merda essa? Na verdade, a nossa missão é exatamente aqui, Corujinha. Cara, o Custom Man, o Mr. Mascote, não sei como você quer falar. É aquela criatura que utiliza uma fantasia toda azul de ETzinho. Que dizem que era um funcionário que apenas morreu dentro de um parque de diversões. Eu conheço o Custom Man, eu conheço ele. Então, só... Mas por que tem tanque de guerra no circo? É, então, a explicação é longa. É o seguinte, basicamente um Custom Man gigantesco apareceu dentro desse circo. Aparentemente, esse circo usava esse Custom Man como atração e o sindicato descobriu recentemente. Só que o problema é que o Custom Man ficou gigantesco e atacou todo mundo. O exército foi chamado, a polícia também e, resumindo, né, ninguém conseguiu pegar ele. Não, não, peraí, deixa eu tentar entender uma coisa. O quê? Eles estavam usando o Custom Man como uma atração. É, tipo, sabe, tipo palhaço. O que ficaria gigante? Como assim? Eu não tô entendendo. Houve uma mutação inesperada do nada? Eu não sei, talvez alguma coisa que ele comeu. Talvez seja aqueles milhos e aquelas pipocas esquisitas de circo, sabe? Ou talvez isso seja um caso de um... De um... Um demônio, é um demônio. Cara, eu acho que é mais a questão dele ter comido uma pipoca envenenada. E ele ficou boladão... É um demônio metamorfico, com certeza. Tá, pode ser isso também. Mas a questão é, o sindicato enviou caçadores de monstros pra cá, Coruja. Só que eles não tiveram resposta deles. O quê? Peraí. Então a gente não veio limpar a bagunça? Então... Os caçadores morreram, é isso? E aí chamaram a gente? É, acho que aparentemente sim. Dessa vez eu acho que algo aconteceu com eles. Aparentemente o sindicato mandou dois caçadores excelentes pra cá. E... Teoricamente eles estão melhores que a gente. Eu achei que nós éramos os excelentes. Que história é essa? Já falei que nós estamos lá pro 30, 40 no ranking. Você não acredita nisso. Eu não quero ficar no 30, 40 no ranking. Eu não tenho posição de 30, 40. Então treina, então treina. Começa a ter um físico. Eu treino junto com você. Você é o que menos tem físico aqui, Loki. Você tem barriga de pera. E você tem barriga negativa. Tá, é o seguinte, Corujinha. Vamos pegar nossas armas aqui pra gente se equipar. Porque caso o customém apareça, a gente tem que matar ele. A gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Porque como eu falei, esse customém, ele já levou todos os nossos caçadores. Sem contar também como você falou, cara. Tem um tanque de guerra ali. E pelo que eu tô vendo, tem soldados. Então, provavelmente o customém já atacou também o exército inteiro aqui da cidade. Pelo menos a base militar avançada que tem por aqui por perto. Ah, realmente. Agora, a parada é, o customém não é um mascotezinho pequenininho. Tipo, como ele fez isso tudo? Tipo... Ué, você acabou de falar que ele tem uma mutação inesperada e ficou gigante. Mas pelo que eu saiba, só demônios metamorficos conseguem meio que aumentar de tamanho, diminuir, criar formas ou até... Cara, é bem conhecido como um evento camaleão. Ele consegue olhar pra uma criatura, vira criatura. Só que ele consegue modificar o tamanho da criatura. Você tá querendo me dizer que é tipo uma criatura que viu o customém, se transformou nela e depois se transformou nela em versão grande. É, mais especificamente, um demônio metamorfico. Essa criatura pode ser um demônio metamorfico. Tá, tudo bem. Pode ser isso. Mas aí que tá. Nós temos que matar ele o mais rápido possível. Meu Deus do céu. É, pelo menos ele fez um estrago. Carro de polícia. Uh, esse aqui não é um soldado do sindicato? Olha. Ih, caraca. É um soldado do sindicato. Caraca. Mas os soldados do sindicato não são bem preparados? E era um dos mais bravos, porque esse aqui tem as... A coloração das faixas dele é cinza e branco. Então significa que ele mexe com coisa grande. Tem a ver isso? Pra mim era só cores. Tem, tem a ver sim. O que tem a faixinha amarela mexe com coisas medianas. Ah, o faixinha amarela medianas. O cinza são coisas grandes. E qual que são as coisas pequenas? Não tem? Eu acho que são os policiais, tipo esse, ó. Ah, então esse aqui, tadinho, morreu desavisado. Né? Ih, caraca. É, pelo jeito foi. E tem um tanque de guerra ali, cara. Olha isso. Que destruição. Beleza. É, nossa. Vamos encontrar pistas e vamos ver pra onde o Custom Man foi. Porque literalmente, como eu falei, ele é uma criatura que ficou grandona. Então não tem pra onde ele ter fugido. Ó, ele, ele... Caraca. Coruja. Aquele ali é um dos caçadores de monstros mais bem ranqueados. Meu Deus do céu. O nome dele é Edionísio. Peraí. Peraí, você tá zoando. O nome dele não era esse. É de New... É sério, é ele. Edionísio. É ele, cara. É o mais renomado de todos. Como é que se fala? Edionísio. Edionísio, cara. Edionísio. Cara, esse nome nem parece fazer sentido. Tá. O caçador... Ele é internacional? Ele é de Bangladesh ou de outro lugar? Não, de Bangladesh é o caçador anônimo. Ah. O caçador anônimo não era europeu? Ou ele tá na Europa? Eu não tô entendendo mais. É porque ele tá na Europa agora. Tá, então esse aí é o caçador Edionísio. Ed... Edioni... Edionísio. Ed... Agora eu esqueci o nome dele. Agora não deve ser Edionísio ou Dionélcio. Eu acho que é Edionísio. Sei lá como é que se fala. Edionísio. Mas, cara, se ele era um dos melhores caçadores... E morreu pela criatura, cara. O que vai ser da gente? Porque nós somos os piores. Nós vamos ser papinhas de monstro, Loki. Ou talvez mandaram a gente porque a gente realmente é os melhores, né? Falaram isso. E se o Edionísio não conseguiu matar o monstro... Com certeza o Coruja e o Loki vão conseguir. Eu acho que você tá exagerando. Com certeza nós não somos os melhores. Tá mais pra ser os piores. Tá, tô tentando ver aqui pra ver se ele ainda tá com vida. Mas, aparentemente, eu acho que ele morreu mesmo. Falheceu. Esse cara já era, Loki. Desiste. Tá falecedinho. Tá, Coruja. Agora, pra onde a criatura foi? Porque ela tava aqui. Foi pra onde agora? Essa é a questão, né? É, eu tô vendo. Opa! Tá ouvindo? Ah, a galera gritando. Uh, calma, calma, calma. Pera aí. Isso é um demônio ou uma pessoa? Ah, tudo bem? O que que aconteceu? Ah, ela saiu correndo de você. Uh, o que é isso? Uh. Pera aí. Por que tem um monte de galera correndo? Caraca. Coruja, Skod. Skod, Skod. Meu Deus do céu, Skod. Meu Deus do céu. Caraca, é um custome gigantesco, cara. Meu Deus, olha o tamanho dele. Meu Deus do céu, olha o tamanho dessa criatura, Coruja. O que aconteceu aqui? Cara, para de atirar. Calma, calma, calma. A gente tem que saber pra onde ele tá indo. Calma, calma. Ele não parou, cara. Ele tá atrás das pessoas, talvez. Pera, as pessoas estão... Elas estão correndo, elas estão correndo, elas estão tentando fugir. Para, Coruja. De atirar, pelo amor de Deus. Ele não tá nem chamando a atenção dele, tá tranquilo. Eu tô vendo se faz algum dano nele, mas pelo jeito não é nem um pouco efetivo. Cara, ele é gigantesco, cara. Ele é muito grande. Vamos seguir ele. Vamos ver pra onde ele tá indo. Vem, 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 vem. Caraca, ele é gigantesco. O pessoal foi embora com segurança? Eu acho que sim. Eu acho que ele não atacou ninguém. O pessoal tava só correndo, gritando. Caraca, ele é muito grande. Cara, pra onde ele tá indo? Eu não sei, mas ele é bem rápido. Cara, ele é muito, muito rápido, porque as perninhas dele é... Um passo dele equivale a 20 passos nossos, né? É, ele é bem grande. Caraca, velho. Ele tá passando pelas árvores ali. É muito curioso, porque eu nunca... O que tem ali embaixo? É um rio. Ele tá passando pelo rio, cara. É, ele tá atravessando o rio. Qual é? Pra onde ele tá indo? Caraca, esse bicho é muito esquisito, Corostinha. Pelo amor de Deus, eu nunca tinha visto um customer desse tamanho. Como é que a gente passou rio agora? Ué, nadando, né, Coruja? Não, peraí, mas... Não, mas a minha roupa... Vambora. Eu não trouxe uma roupa extra, cara. Eu não trouxe uma roupa extra, Loki. Vambora. Vamos ver pra onde o customer tá indo. A gente tem que seguir ele, cara. Temos que seguir as pistas e enfrentar a criatura. Então, isso é pra gente não morrer, né? Tá, ele tá passando... Ah, ele foi pra fazenda, legal. Ah, ele tá indo pra lá. O que ele tá fazendo ali? Pera, pera, pera. Eu acho que ele parou agora. Não, ele tá experimentando. Pra onde eu tô indo? Calma. Pera, pera, ele tá indo pra aquela casa. Não, 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 pra casa não. Pera, ele parou, ele parou, ele parou. Ele parou. Calma, Corujinha. Acho que agora é a hora da gente enfrentar ele. Cara, é a nossa hora de atirar, velho. Ele tá paradinho ali. Com aquelas anteninhas esquisitas. Acho que parece um alienígena. Tá pronto mesmo? Beleza. Tá pronto mesmo? Eu lanço os mísseis primeiro, atiro o laser, o que eu faço? Vamos lá. Calma, calma, calma. Primeiro eu quero chamar a atenção. A gente podia tentar fazer um buraco, cara, pra depois a gente jogar ali dentro do buraco pra gente conseguir matar ele. Não, mas... Uma cidadezinha tão pequena, feita de fazendas, o pessoal não vai ter dinheiro pra rapear as ruas. Nótico que não. Geralmente esses lugares que tem fazenda grande, filha. Tá vendo? Essas plantações é onde a galera tem mais dinheiro, filha. Isso aqui é tudo rico, milionário. Calma, eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. É que eu não vi o maquinário. É, eu achei que... Olha essas plantações. É trigo pra caramba que não acaba mais. É verdade, é verdade. Coutumê, vem pra cá, bicho feio, tá vindo? Vou lançar os vincéis na frente dele, sai daí, Mok. Ai, vai, vai, tira, 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 tira. Boa, boa, boa. Boa, Coruja. Jogou ele no buraco. E agora tira a minha ali. Ai, calma. Quase que eu te acertei. Quase que eu te acertei, foi mal. Desculpa, cara. Desculpa, amigo. Eu vou contaminar a água com o Biogun, pra assim ele acabar meio que sendo envenenado. Tá, 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 tá. Aproveita que a gente deixou ele no buraco. Ele não vai conseguir sair dali. Ele tá tentando. Calma. Meu Deus, Coruja. Quase que eu chuguei em mim. Ai, Coruja, ele tá tentando subir. Ai, meu Deus, chuguei em mim. Meu Deus do céu, Lóquio. Meu Deus, ele é muito grande, cara. Ele tá tentando escalar. Coruja, ele tá tentando escalar. Não deixa, não deixa. Eu errei. Caraca. Meu Deus do céu. Calma. Ele tá com medo. Toma. Tá legal. Tá legal. Ai, Coruja, acertou em mim também, cara. A gente tá igual dois idiotas. A gente acertou um míssil no outro, você viu isso? Eu... É sério? Você não percebeu? Não, não percebi não, mas tudo bem. Tá. Deixa eu acertar ele ali. Calma, acertei. Ok, tirando e... Fogo. Caraca, acho que os míssils não estão sendo... Boa. Caraca, que lindo. Caraca, foi muito lindo isso. Meu Deus do céu. A gente enterrou ele num buraco ali no fundo, olha lá. Cadê, cadê? Mas aí que tá, a gente não vai conseguir acertar ele dali. Eu tenho que atrair ele pra cá agora. Caraca. Cara, ele tá muito lá embaixo. Tá legal. Tá, então... Se eu quebrar a parede de cima. A rua, no caso. Pode ser. Caraca, a gente fez um estrago aqui já, hein? Pelo amor de Deus. Vai, faz isso então. Tá legal, eu só tenho que passar por um cantinho. Eu vou tentar ficar acertando ele daqui, mas é meio de... Acertei, tô acertando. Tá difícil, tá meio complicadinho, porque ele tá muito lá no canto, cara. A gente conseguiu atolar ele de uma maneira esquisita. Ok, Loki, eu vou começar a quebrar a rua. Vai, quebra aí. Toma cuidado pra não me acertar, hein, coruja. Toma cuidado. Ok, Loki. Beleza, você abre um buraco. Boa. Aí, perfeito. Tô vendo ele, Loki, é por aqui. Deixa eu carregar, beleza. Calma. Agora, Loki, só usa o laser. Senão vai criar um buraco muito grande. Ah, é verdade. Ou a Belgan também, né? Uma das duas. Continua atirando. Vai, atira nele. Caraca, ele entrou ali pra lá, cara. Calma aí. Legal. Agora eu tô tacando o ovo nele. Calma, Corujinha. Tô chegando mais perto. Vai, atira nele, nesse bicho feio. Tá legal. Continua atirando, Loki. Ah, eu tô caindo pra cima dele, Coruja. A água tá me jogando. Por que o que foi isso? Me ajuda, cara. Coruja, me ajuda, cara. Pelo amor de Deus, ele tá aqui. Ele tá atrás de você. Sai daí. Ah, ele tá atrás de mim, cara. Ai, meu Deus. Tá louco. Tô atirando, Loki. Tô atirando, Loki. Meu Deus do céu, carrega. Meu Deus, essa água tá me jogando. Ai, meu Deus do céu, Loki. Meu Deus do céu. Ah, legal. Pelo menos ele tá paradinho. Calma. Meu Deus do céu. Nossa, você jogou um nele. Boa, Corujinha. Boa, Corujinha. Perfeito. Vai, meninas. Caraca, olha essa sequência. Meu Deus, olha a carinha dele. Vai ser um ETzinho. Um ET, Bilu. Ó, você jogou ele no buraco. É basicamente um ET mesmo. Calma. Ok. Tô chegando aí, Loki. Ai, caraca. Agora eu não sei por onde, porque agora eu tô meio que trancado. Vai, vai, vai. Mano, esse bicho é muito esquisito. Você para de pensar que ele é um mascote, né? De um parque de diversão. Ele já era esquisito só pro seu mascote, né? O cara, eu tenho medo. Não, e o pior de tudo é que agora você tá enterrando ele mais ainda. E como que você vai ver se ele morreu ou não? Não sei, Corujinha. Só atira, só atira. Corre e se deixa lá embaixo e a gente fala pro sindicato que a gente conseguiu matar. Matou? Ai, eu não sei se isso dá muito certo ou não. Legal, para. Para de atirar. Para de atirar. Ele tá lá embaixo ainda. Por que ele tá muito no fundo, eu acho que é legal a gente, sei lá, talvez usar uma arma nuclear porque a gente consegue acertar ele diretamente. E não é o carril do tiro de laser. Mas eu não tenho arma nuclear, Corujinha. Só tem biogun, lança-míssel e laser. Não, mas eu tenho arma nuclear. Eu sempre trago comigo. Ah. Isso aí é contra as regras. Geralmente as armas são colocadas no baú pelo sindicato. Ah, é? Mas assim, eu não sei se você lembra, alguns meses atrás, quando a gente enfrentou o Cartoon Cat, ele começou a vir atrás da gente. E a partir daquele dia eu comecei a levar armas comigo. Porque se acontece de aparecer uma criatura Cartoon da minha frente e eu não tiver desarmado, eu acabo morrendo. Então por isso que eu sempre levo arma nuclear. Tá, tá bom. Então atira nele. Eu vou tentar me aproximar para ver se você tá acertando. Ok, eu acho que eu tô acertando. Calma. Vamos procurizar ele. Toma cuidado para não me acertar, hein, Corujinha. Eu vou botar a cabecinha. Tá legal, tá legal. Não vou sair dessa linha. Vai, vai, vai. Eu tô acertando ele também. Ok, vou botar a cabecinha dele, Locke. Falta pouco. Vai, ele tá, mano. Ele tá nas pedras. Ele tá quase 100%. Ele deve tá tomando dano, cara. Com certeza ele deve tá tomando dano, porque ele tá tomando dano ali nas pedras. Tá legal. Locke, toma cuidado que agora eu só vou lançar um míssel ali naquela pedrinha do lado, porque tá atrapalhando minha visão. Calma aí. Vai, vai. Agora. Boa. Que lindo, cara. Foi lindo. Conseguiu mais uma, mais uma, mais uma. Boa. Ok. Vai, vai, vai. Laser. Agora eu vou continuar nuclear. O laser não tá pegando. Perfeito. Vai, atira nele. Vai favorizar, Locke. Fique tranquilo. Vai favorizar ele agora. Quase 100%. Ih, calma aí. Ele não morre. Ele não morre. Ah, ele é bem forte mesmo. Calma, vai ser sequência de míssel agora. Ih, agora, Locke. Agora. Tá quase favorizando. Vai, sequência de míssel. Morre, bicho feio. Caraca. Perfeito. Morreu? Favorizamos ele. Favorizamos. Morreu? É, ele morreu, cara. Acabei de favorizar ele. 100% na arma nuclear. Tem certeza, Corujinha? Bom, aqui tá marcando 100%. Não sei se tem certeza. Tá bom. A arma tem. Calma. Eu vou ter que dar uma olhada. Porque se ele entrou lá dentro, ele vai voltar, ele vai subir pra superfície e vai fazer um estrago. A gente precisa ter certeza que ele morreu. Ai, Locke, toma cuidado, cara. Tá muito fundo o buraco. Pode acabar desmoronando tudo. A gente acabou de tacar uma sequência de mísseis aqui. Caraca, velho. Tipo, literalmente fez um buracão. Ó, eu acho que ele morreu. Se ele não morreu, ele caiu na lava ali embaixo e deve estar morrendo agora. Meu Deus do céu. Aqui embaixo tá assustador, cara. A gente fez um buracão, velho. Olha isso. Vai voltar nadando vai ser complicado, porque subir essa correnteza é difícil demais. Ela tá empurrando tudo pra baixo. Ai, vai, vai. Vai, bracinho. Pelo amor de Deus. O quê? Vai bracinho? O que é isso? Vai bracinho, não Brasil. Ah, tá. Achei que você tava comemorando pra Copa. Não, não, não. Calma. Deixa eu subir. Nossa, essa correnteza tá muito forte. Tá legal. Ok. Perfeito, Locke. Sobe. Bom, já favorizamos o Custom Manning. Agora a gente tem que verificar esses circos malucos que estão colocando criaturas bizarras pra ser atração. Isso não é legal, cara. Acabou matando muitas pessoas. É, e pelo que eu tô vendo, cada vez mais essas criaturas bizarras, elas estão indo pro conhecimento da população, velho. Daqui a pouco o sindicato vai deixar de ser anônimo. Vai ser, tipo, conhecidão, porque... Mano, é tanta criatura que tá aparecendo ultimamente, que tá até difícil de tampar os rastros. Não é muito bom, porque aí o governo vai querer tomar conta, e nada no governo é bom, cara. É tudo corrupto. Você tem razão. Tá, beleza. Pelo menos a gente conseguiu... Nossa, olha o estrago que a gente fez. O que a gente vai explicar pro sindicato? Ué, aí já é parte do governo. Se tem corrupção ou não, eles vão ter que resolver. Tá, enfim, vambora, cara. Vambora.